Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite! E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar eu quero falar de uma promoção, né, que foi anunciada hoje pela Epic Games, tá? Eu acho importante avisar todo mundo aqui, né, que você pode estar conseguindo um cupom de 50 reais aí na Epic Games Store. Olhem só o que a Epic diz aqui. Conecte-se e economize. Inscreva-se no programa de e-mails da Epic Games e ganha um cupom EPIC de 50 reais. O Conecte-se e economize voltou, né, mais uma vez e estaremos oferecendo um cupom de 50 reais para se inscrever no programa de e-mail e alertas da Epic Games. Se você se inscrever entre o dia 27 de janeiro, né, começando hoje, até o dia 27 de fevereiro, né, dura um mês, não apenas receberá as informações mais recentes sobre novos lançamentos, lançamentos, jogos grátis e descontos, mas também ganhará um cupom para ser usado na compra de um jogo completo de 75 reais, né, arredondando aqui, ou mais caro que isso, né, na Epic Games Store. Então, tipo assim, né, você não vai poder comprar, né, com esse cupom um jogo de 20 reais, por exemplo, né, você só pode comprar, né, jogos custando 75 reais a mais com esse cupom, né, porque, assim, a Epic Games não vai ter prejuízo, tá ligado, porque você vai ter que pagar igual, né, um pouco a mais no jogo, mas mesmo assim, né, se você tá afim de comprar um jogo aí na Epic Games Store de 100 reais, 200 reais, não sei se tem muitos jogos bem legais que a galera tá de olho, né, então vale muito a pena esse cupom, né, afinal, 50 reais é muita coisa. E olhem só o que eles comentam aí embaixo, ó. Verifique as configurações da sua conta e consulte as preferências de comunicação para ver o status da sua inscrição atual. Só existem duas possibilidades, então olhem só, você vai entrar na sua conta, tá, na aba ali de comunicação vai ter uma parada, né, pra você assinalar. Então, se você já está inscrito, né, você vai tá ali com aquele vistozinho nessa primeira opção, tá, que tá marcado ali em vermelho. Se não tá com esse visto, né, se você não tá inscrito ainda, você marca, então, essa primeira opção, né, é só você marcar e, beleza, você vai tá recebendo, né, os alertas, né, lançamentos aí no seu e-mail, tá ligado? E só fazendo isso, você já vai tá inscrito aí nesse programa. Só que um aviso, se você não tá inscrito, você se inscrever, a Epic Games, né, dá um aviso que pode demorar até 24 horas, né, para o seu cupom aparecer aí no inventário aí da Epic Games pra você utilizar, tá? E depois de recebido, né, o cupom será aplicado na finalização da sua próxima compra qualificada. Então, né, se você ganhar o cupom, é só você lá, né, comprar um jogo aí de 75 reais, né, ou 100 reais, 150 reais, que o cupom, né, vai aparecer lá na hora de sua compra final e vai ter o descontão, beleza? Então tá aí, né, uma parada muito simples pra você fazer se você tá afim de comprar um jogo da Epic Games, mesmo se você não tá afim, acho interessante, né, você participar e ganhar esse cupom. Afinal, né, vai saber se você tá afim de comprar um jogo, tipo, mais pra frente, você vai ter esse cupom aí para ser utilizado também. E, galera, uma parada importante também, né, pra avisar o pessoal que joga modo competitivo é que na próxima atualização, né, que possivelmente vai ser na terça-feira, vai ter um nerf aí no item mítico do Homem-Aranha, tá? Olhem só, o Hypex comentou, né, que então na próxima semana, na atualização 19.20, a Epic Games vai fazer um ajuste, né, no lançador de teia do Homem-Aranha, diminuindo de 80 para 20, né, o uso do item. Ou seja, vai ser muita diferença, porque 80 usos é bastante coisa, né, agora, se você tá com 20 usos, você tem que economizar, né, escolher os momentos certos aí pra utilizar o item do Homem-Aranha, tá ligado? Então tá aí uma parada importante. Lembrando que, claro, essa mudança é só no modo competitivo, tá, tem campeonato, modo arena, partida casual, né, vai continuar sendo 80, não vai mudar, então não fique preocupado se você joga bastante casual, mas vai ser nerfado sim, então, em modos competitivos, né, vamos ver o que a galera vai achar aí da mudança. E olhem só, mano, outra parada importante aqui, né, a questão dos desafios, né, que hoje, como é quinta, foi liberado, então, novas missões, né, semanais, no caso, né, todas aí da tela. Então, você pode conseguir, né, mais XP na conta, se você tá afim de upar, aí o mais rápido possível, né, hoje foi liberado essas novas missões, né, que são bem simples de serem completadas aí também. E olhem só, mano, um assunto que eu separei aqui é um post feito pelo dono de Mostardão, né, na real ele retuitando, né, um post feito pela Daily Mail Online, que revela pra gente um possível ponto zero na vida real. Olhem só que louco, mano, eles comentaram exatamente o seguinte, que um objeto misterioso a 4 mil anos-luz de distância da Terra, né, que libera uma grande quantidade de energia, né, foi encontrado. E é diferente de tudo que os astrônomos já viram antes. E olhem só, né, mais ou menos ali o objeto, né, o formato dele. Então, mano, o dono de Mostardão, né, retuitou escrevendo só o seguinte, hum, né, tipo, pensando e tal. Só que todo mundo entendeu por que ele retuitou, porque isso parece demais com o ponto zero, né. Afinal, tem energia, né, também, o ponto zero tem uma grande quantidade de energia. Claro, né, quando se trata aí, né, de galáxia, astronomia, né, tudo ali tem energia basicamente. Mas, o formato ali, né, que eles colocaram na imagem é muito parecido com o formato do ponto zero. Tipo, não tem como negar, né, galera, já tá falando que o Fortnite, né, já previu isso antes mesmo dos astrônomos, tá ligado? Que eles nunca tinham visto isso antes, mas o Fortnite já tinha representado o ponto zero antes disso acontecer, né. Enfim, brincadeiras à parte, né, obviamente, né, que o Fortnite não previu isso, né, mas é uma coincidência, né, que realmente são muito parecidos. E o Mostardão, né, como é um membro da Epic Games que adora dar spoiler e tudo mais do jogo, né, ele retuitou, acho importante comentar aqui no vídeo também. E hoje, manos, daqui a pouquinho, no caso, né, vai ser lançado na loja, finalmente, a skin do Duende Verde, tá? Foi vazado agora há pouco, né, as sessões da loja e vai ter, então, o Duende Verde. Se você já tava, né, esperando o lançamento da skin, já tava, né, com os rebugs preparados. Então, fique ligado, né, daqui a pouquinho ele vai aparecer. E se você quiser comprar algum item aqui, né, apoiando o canal, né, usando a tag Vagabito, eu ia ficar muito feliz aí com o apoio, beleza, manos? E olhem só, manos, pra finalizar, eu quero falar a respeito, então, né, de umas estatísticas que a Epic Games divulgou pra gente do ano passado. Por exemplo, os jogos mais populares da Epic Games Store em 2021, né, esses aqui são os top 10 jogos. Eu não sei se eles colocaram em ordem, tá, mas, enfim, a gente pode ver ali Fortnite, Rocket League, né, eu, por exemplo, desses 10, eu só jogo esses dois, né, tem GTA V ali também, né, Far Cry, enfim, né, vários jogos aí bem famosos, né, então, nessa lista da Epic Games. E eles também, né, colocam outros dados, né, levando em conta aí o crescimento em todas as redes sociais deles, né, eles também colocam, né, a arrecadação que tiveram, por exemplo, 840 milhões aí, né, de dólares, de reais, não sei, gastos por jogadores de PC na Epic Games Store. E 300 milhões, né, gastos em jogos de terceiro para PC na Epic Games Store, né, então o pessoal realmente gastando uma baita grana no jogo, né, eu também não posso falar muito, né, porque no Fortnite já gastei um bom dinheiro, né, não vou mentir, mas, enfim, né, então tá aí a Epic Games, né, muito gigante, né, tá crescendo cada ano, cada vez mais, tá ligado, então vamos ver se daqui a um tempo aí, né, vai bater números absurdos, quer dizer, né, já tá batendo números absurdos, mas vamos ver se vai crescer, né, cada vez mais, né, talvez, quem sabe, se tornar um monopólio, né, não sei, duvido, né, porque tem outras gigantes também ali no meio, né, mas a Epic Games tá crescendo realmente bastante, eu achei, né, dados interessantes para serem divulgados aqui com vocês. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, se você não tem inscrito, né, que você tem um mês aí pra se inscrever aí no programa, né, Conecte, Seconomize, como eu falei, né, assim você consegue um cupom de 50 reais da Epic Games Store, o que não custa nada, né, bem rápido de você fazer, com certeza, né, um cupom de 50 reais, acho que é muito válido aí pra geral. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, né, também pra saber que o dono de mostardão, né, compartilhou ali um possível, quem sabe, ponto zero da vida real, né, enfim, e daqui a pouquinho, né, o Dende Verde vai aparecer na loja. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!